E aí rapaziada, tamo aqui de volta, mais um vídeo do eFootball 2024 que saiu agora há pouco. A gente já trouxe um vídeo jogando na neve, foi muito insano, eu já mostrei todos os times pra vocês e como todo mundo já viu nesse vídeo, não tem os times brasileiros. Eles vão chegar apenas em outubro, mas eu descobri um meio que dá pra vocês jogar sim com esses times brasileiros mesmo eles ainda não estando aqui no jogo. É o seguinte rapaziada, você volta aqui no menu principal e simplesmente corre lá no extras. No extras tem a opção de treino e no treino você coloca treino livre, pode ser qualquer coisa. Vai começar normalmente com a seleção francesa. Dá uma ligada ó, seleção francesa. Mas aí você vai colocar pause, vai direto em menu do treino. Não, você vai clicar em configurações, botão quadrado do PS5, botão X do Xbox e do PC também. Opções de treino, você vai escolher a seleção rodando aqui pra baixo. E não é só seleção, tem todos. No menu de treino ó, olha só cara, todas as ligas aqui, até a liga belga que não tá licenciada e não aparece lá no menu. Mas pelos treinos você consegue ver todas as ligas. E tem liga colombiana cara, tem brasileirão série B também. Olha só os times da série B. Cara, incrível véi, incrível. A Konami tá focada, eles vão lançar essa Master League esse ano, eu tenho certeza. E eles já estão mostrando aí todos os times. Mas como vocês podem ver, o Flamengo ó, ele se chama Rio de Janeiro BP. Literalmente ainda não tá licenciado. Ah não ó, Flamengo VP. Ele vai vir sim cara. Mas aí em outubro, como eu disse, tem o Palmeiras que é o Barra Funda V, mas provavelmente também pode tá licenciado. Já que o Gamba, que é o cara que negocia vários contratos, teve esse mês lá no Palmeiras e ele postou lá nas redes sociais deles. Dele, aliás. Tem o Campeonato Chileno também ó, tem o Campeonato Argentino, vários times genéricos é verdade, mas tem o River Plate licenciado. O Boca também tá licenciado. E olha só cara, são vários times mesmo. Vamos ver outras ligas, aí só tem o Aliança Lima. Olhando na América do Norte cara, tem a Championship. Os times estão aí na sua tela. Caramba mano. E parece que aqui ó, todos são licenciados. Tem o Miami. Será que tem o time do Messi? Será que os caras botaram? Messi é embaixador, com certeza vai ter. Na seleção argentina ele tá, com certeza. Tem vários Miamis né, Liga dos Estados Unidos tem esse Miami de rosa aqui ó. Mas não sei se tá licenciado, acredito que é o time do Messi. Tem a Liga Mexicana, essa no menu de amistoso, ela já tá licenciada. E as seleções, a gente só vê seleção europeia, mas aqui no menu de treino tem várias outras seleções. E justamente ó, seleções de todos os continentes. Na Ásia tem as Ligas Asiáticas, tem a Championship da... Ah moleque, será que vai ter o Neymar cara? Tem a Champions Asiática. Vamos ver se vai ter o Al-Ilau aqui. Tem o Al-Sadi. Caramba. Tem o Al-Ilau cara. Ih, vamos jogar com ele pra ver o Neymar hein. Al-Ilau, será que tem o Al-Nars do Cristiano Ronaldo? Eu não vi véi, se tiver não tá licenciado ou o Al-Nars não tava aqui na Champions League Asiática. Vamos ver aqui mais. Tem as seleções né, as seleções asiáticas são várias. Ih, vamos que vamos. Nossa mano, ah que maneiro. Que maneiro quando lançarem os modos offline, é claro. Aí as seleções africanas também. Vamos olhar aqui por último e acabou. Vamos jogar com o Neymar. Escolhendo aqui, se eu não me engano, dá pra jogar no menu também. Vamos escolher então o Al-Ilau. E bora contra véio. Escolher um time da Série B. Cara, Série B do Brasileiro. Tem o Sampaio Corrêa. Será que jogar com o Sampaio, a Chape? Vamos com a Chape cara. Deixar 11 jogadores aí pra ambos né. Tanto o usuário quanto o máquina. E tá lá rapaziada, aí ó. Se liga. Vamos ver se o Neymar já tá aqui no menu de opções. Plano de jogo. Neymar, cara. Eu acho que não foi atualizado ainda hein. Não foi ó. Não foi. O Neymar não tá no elenco, nem no banco, nem nos suplentes. E muito menos aí no time titular. Neizinho tá de fora. Tem o Matheus Pereira ali, um brasileiro parece. E é isso né. Não tá tendo os caras. O time da Chape tá licenciado. Os nomes ó. Também ó. O Ribamar ali de centroavante. Mas é claro que eles não tem a face. Mas tá tudo certinho mano. Não sei. Vamos ver se a gente saindo aqui tem a opção deles aparecerem no menu. Quando o E-Football 2022 mudou pro 2023. Teve esse bug. Muita gente conseguiu jogar. Eu inclusive fiz vários experimentos desse jeito. Mas acredito que não vai ter como né. Só lá no menu de treino. Mas dá pra você jogar. Então você bota lá 11 contra 11. Dá pra testar os times brasileiros. Várias ligas aí mundo afora. Argentina cara. Não tem. Argentina. Opa. Já apareceu a Argentina aqui. Ah cara. A seleção argentina é a única que tá licenciada aí das Américas. Mas realmente é só no menu de treino. Mas já deu pra ter uma ideia né. São vários estádios que estão aqui. Vários genéricos. E os do Brasil véi. Não estão aqui. Nem a arena MRV do Galo. Que muitos disseram que estaria. Ela apareceu se eu não me engano no mobile. Mas aqui ela não tá. Mas vai vir tudo em outubro. É questão de licenciamento. Os times brasileiros também estarão disponíveis. O Flamengo que é parceiro. Corinthians que é parceiro. Eles vão estar. E aproveitando aí o climão. Agora a cutscene tá aparecendo. No primeiro vídeo que eu mostrei. Ela já ia direta. Aí vai. Não tá tendo a cutscene da conversa dos caras. Mas aí ó. Se liga mano. Climão de neve ficou muito maneiro. Eu curti pra caramba. Se você estiver jogando numa TV 4K véi. Tu vai ver a diferença absurda. Se você jogar no Full HD. Ela é normal. E a Konami ainda não liberou as qualidades né. Melhoradas aí do eFootball. Mas dá pra ver que o comando realmente. Tá muito mais fluido. No primeiro vídeo que eu postei. A gente já tinha dado um teste. Agora testando aqui com mais tranquilidade. Eu deixei no nível que aparece no jogo. Creio eu que tá no normal. Porque a França não tá marcando bem. Mas os níveis são o iniciante normal e o super astro. Ainda não foi desbloqueado o craque. O profissional e o amador. Mas olha só. Cara aí o extra campo melhorou bastante. Olha só essa cutscene aí do Rodrigo Depou. Ele triste pelo chute. E a movimentação da neve. A Konami vai. Sempre foi conhecida. Muito conhecida. Pela qualidade gráfica dos seus jogos né. O PES dava um banho no FIFA. E o eFootball caiu. Caiu nesse ritmo. Mas eu acredito que eles vão voltar. Vão dar a volta por cima. Mesmo todo mundo dizendo. Que o eFootball é um jogo feito pra mobile. Eu acredito ainda fielmente véi. Que sim. Eles vão dar um jeito. Eles vão acertar essa parada aí. Vai melhorar pra nova geração. Pro PS4 que é mais antigo. Vai dar uma polida também. E quando tiver os menus. Os modos offline. Seja Liga, Copa. E a nossa tão aguardada e esperada Master League. Vai ficar mano. Muito insano. Sinceramente. Vai melhorar pra caramba. Quem é da antiga. Quem é raiz como eu. Que viveu a vida inteira jogando PES offline. Vai amar demais. É o que todos nós esperamos né cara. É o hype aí do lançamento. Não teve nada demais. Só neve. Melhoria gráfica. Que é interessante. Mas a gente fica só naquela esperança né. Vai vir cara. Eles estão aos poucos. Eles estão melhorando. A Konami caminha como se fosse uma tartaruga. E uma tartaruga velha. Mas é isso. Uma hora sai. Uma hora sai. E a gente vai voltar a ser feliz de novo rapaziada. E essa parada até é no nível fácil. Porque pelo amor de Deus. Tamo junto sempre. E até o próximo vídeo. Com mais novidades do E-Football 2024. E a nossa série do goleirão Garra. Tamo junto é nóis. E até lá.